Boa tarde a todos Vamos com mais um vídeo aqui Gente, hoje eu quero mostrar um vídeo Como é que eu faço a vibração do meu concreto Certo gente? Aqui eu estou enchendo essa cinta aqui E hoje eu quero passar para vocês Como é que eu faço a vibração Para ficar nesse estilo aí Então, como é que eu faço né gente? O segredo é esse bichinho aqui Esse aqui é o cabo que vem para quebrar concreto E vibrar concreto Esse é o testado mesmo Faço com ele gente Então eu vou passar para vocês Como é que eu faço Essa aqui é uma broca velha Eu cortei ela, certo? Ficou só aqui para não furar a tábua Certo? E o meu concreto pessoal Eu não usei ele muito mole não Até porque gente É outra bica aí Concreto não se pode usar muito mole não Vocês sabiam disso? Às vezes aquele concreto Que a gente joga na família Vai lá para todo canto Isso é errado pessoal O concreto ele tem que ter também um pouquinho de água Até sem você gente Comenta aí se vocês quiserem que eu fale um vídeo Porque é O concreto não pode ser muito mole Eu faço um vídeo e explico para vocês Porque não pode ter muita água no concreto também Certo? Então vocês já estão vendo aí Que as dicas aqui é topadas né gente? Então pai, não perde tempo não Não dorme na rede E mete logo esse pedão aí Se inscreve logo no canal cara Aqui é assim gente É Então vamos lá Que eu vou mostrar agora Como é que o rapazinho trabalha Certo pessoal? Vamos lá Então pessoal Esse é o meu jeito aqui de vibrar gente Depois que eu comecei a vibrar com ele Não vi defeito algum em nossas vigas Certo? Aquelas bolinhas que cria né gente? Esse concreto meu aqui é duro pessoal Como eu falei Quer que eu grave um vídeo gente Falando por que o concreto também não pode ser muito mole Comenta aí Dependendo da quantidade de comentário Que comentar gente Eu vou gravar o vídeo falando sobre isso aí também Certo? Porque o concreto não pode ser muito mole E de vídeo do concreto não pode ser Muito mole né gente? Esse rapaz aqui Falando por que o concreto é duro Que ele vibra 100% certo? Então gente Esquece não Se é novo Tá chegando aí Mete logo esse dedão aí Certo? Não dorme na rede não pessoal Mete o dedão aí E esse canal aqui é dica topada Valeu? Então até o próximo vídeo gente